Olá meus amigos, tudo bem? Eu sou o Reginaldo Mias e apresento para vocês a boquilha Moonlight Uma boquilha feita especial para você que toca em igreja, toca no estilo erudito e também no jazz Uma boquilha que tem uma sonoridade mais encorpada, com som escuro, tendo também aquele toque especial de brilho Uma boquilha para você renovar a sua característica, o seu timbre, a sua personalidade musical Então olha só um trechinho que eu gravei para vocês utilizando essa boquilha Moonlight Uma boquilha que tem uma sonoridade mais encorpada, com som escuro, tendo também aquele toque especial de brilho Uma boquilha que tem uma sonoridade mais encorpada, com som escuro, tendo também aquele toque especial de brilho Uma boquilha que tem uma sonoridade mais encorpada, com som escuro, tendo também aquele toque especial de brilho E aí, gostou do som dessa boquilha? Uma boquilha que tem um som encorpado, com um toque de brilho e uma projeção incrível Para você adquirir essa boquilha é muito fácil Deixe aqui nos comentários se eu quero ou me chame no particular para tirar as suas dúvidas Tá bom? Agradeço, até um próximo vídeo Agradeço, até um próximo vídeo